Fala galera, tudo bom com vocês? Erasco Reia falando aqui no canal do YouTube do Porto Influência Hoje vamos falar de clássico, Flamengo e Fluminense É final do campeonato carioca, é decisão E quando se trata de Flamengo e Fluminense, já sabe né? É jogo bonito na certa Mas antes, quero pedir a vocês, não esqueça de inscrever no nosso canal Dá seu like, o joinha é muito importante para a gente Comenta e compartilha também o vídeo com seus amigos, não é mesmo? Então, como está o time do Fluminense? O Fluminense tem os dois veteranos lá, que é Fred e Nenê Que vem jogando o fim da bola, é, vem fazendo um bom campeonato carioca E também é um ótimo libertador, está numa boa temporada Além dos dois veteranos, também tem o menino lá de 17 anos Desculpa, esqueci o nome dele agora aqui Mas, é, vem fazendo um bom campeonato e fazendo muito gol Chamou até a atenção dos clubes europeus Já o Flamengo tem a força ali de Gabigol, Arrascaeta Vai até a volta ali do zagueiro Rodrigo Caio e o meio de campo Gesso Então, vai ser um jogão na certa E qual é o seu palpite? Quem vai ganhar? Flamengo ou Fluminense? É só o primeiro jogo do campeonato carioca No meu palpite, eu acho que vai dar Fluminense E você acha que vai dar quem? Comenta aí Revalo, refletir que o Flamengo é bem com força máxima É bem com sua dupla de atacante ali Gabigol está fazendo muito gol Tem também, Pedro, quando entra e faz seus gols Realmente são dois times fortes E aí